Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias. E hoje eu queria continuar aqui com vocês com a nossa série de The Legend of Zelda A Link to the Past. Logo após os eventos do último episódio, que resgatamos a Princesa Zelda, que estava nos calabouços do castelo, aprisionada por a Ghanin, que está tentando libertar, destruir, né, todos os sete descendentes dos sábios. E depois de termos resgatado a Princesa Zelda, essa nos pediu que conseguisse a Master Sword, para conseguir destruir-o. Porém, cara, vocês sabem que isso não é nada fácil e precisaremos saber o que tem que ser feito, né? Não é simplesmente na floresta pegar a espada, nós precisamos ir para Kakariko Village, que é um vilarejo bem conhecido aqui do jogo. Então, pessoal, vamos começar aí, vindo aqui para a esquerda. Se possível, não esqueça de deixar o gostei, cara, pois ajuda demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza, senhores? Vamos lá, sem medo de ser feliz, vamos matando esses trouxas aí, ó. Eles, é, duas espadadas, eu acho, né? É, duas espadadinhas para dar um fim nesses caras. E vamos indo aqui para Lost Woods. Uau, já estamos indo para Lost Woods. Mas tem um bom sentido para isso, cara, não se preocupe. Olha aqui, sou nojento. Cai fora, é? Ah, rapaz, vem pra cá, vem. Vem pra cá que tu vai ter mesmo, rapaz. Tá achando o quê, fi? Tá achando que eu tô de brinquedo, é? Aê, achou um pedaço de coração, aê. Pulando pra fora. E aí, ô bandido, vagabundo. Ei, crianças, isso é uma passagem secreta de uma gangue de ladrões. Não entre sem permissão. A propósito, escutei isso de um homem do deserto. Beleza, vamos sair daqui, então. Continuando a nossa aventura. Certo, a gente vai vir aqui pra cima e vamos pegar um Mushroom. Mushroom. Queremos um Mushroom. Precisamos pegar aqui, ó. Mushroom. Pegamos. Este cogumelo parece doce, mas cheira podre. Você pode dar ele a alguém. Selecione e aperte Y. Então, pessoal, agora a gente já pode sair daqui. Era o que eu tinha pra fazer aqui na floresta. A princípio, vamos fazendo o mesmo caminho de volta. Vem cá, vem, seu bicho nojento. Vem. Vem aqui, vem. É bom que ele leva uma espadada e cai fora, né, ó. Medruso. Vagabundo. Tá ok. Vamos porra aqui, então. Vem cá, vem. Vem, seu nojeira. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Toma. Toma. É só bater de lado que tá tudo limpo. Certo. E aqui estamos em Kakariko Village. Ah, a música já mudou. A música serena. Certo. Chegando aqui, vamos indo pra esquerda. Indo pra Kakariko. Tranquilo. De boa. No stress. Indo aqui, ó. Pula nesse buraquinho. Uou! Aê! Bombas, bombas. Quero bombas. Quero itens. Itens. Quero itens. Gave me itens, please. Din, din. Din, din. Aê! Tem uma parede estranha aqui, hein. Eu vi, hein. A gente veio aqui, ó. Taca a bomba aí na parede. Opa! Buraquinho. Itens. Gave me itens, please. I want itens. Gave me itens. Isso. Uou! Mais um pedaço de coração. Aí, a gente é esperto, cara. Garotinho esperto. Certo. Vamos saindo daqui pra rua. Pegando itens. Tranquilo. Beleza. Certo. Saindo aqui, então. Por enquanto, nada demais, né? Tá bem tranquilo, né? Indo pra esse lado direito. Direita. Entramos nesse localzinho aqui. Que era uma casa de ladrões. Lembrando que o jogo tá todo em português, né? E agradeço aí pelo apoio do primeiro vídeo, cara. Que foi massa, hein? Oi, Link. Essa casa era utilizada por ladrões. O nome do líder deles era... Ah, sim. Era Cortina. E ele odiava luzes brilhantes. Cortina. Vambora. Vamos descendo aqui. Já vimos que tem alguma coisa aqui. Certo. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui, hein? Não dá pra pegar pelo lado, né? Eu não quero fazer porcaria, então. Vamos lá. Voltando pra baixo. Vamos ir aqui. Esse aqui pra cá. Esse aqui pra cá. Dinheiros. Acho que fiz porcaria, né? Dinheiros. Esporcaria, né? Vamos resistir a essa porcaria aqui. Pera aí. Voltando. Marroi. Errou. Aí, voltou tudo normal. Isso é bom, né? O garotinho burro. Bota esse aqui pra baixo. Esse aqui vai pra baixo. Esse aqui vai pro lado. Esse aqui vai pra baixo. Vai pro lado. Aê, garotinho burro, hein? Aê sim. Din, din. Itens. Que nós gostamos de itens. Mais um lugarzinho aqui escondido. Dinheiros. Dinheiros sempre muito bons. Mais um coraçãozinho. Mais um coraçãozinho. Falta só mais uma metadinha, hein? Beleza, senhores. Vamos subindo pra cá. Estamos muito bem. Muito obrigado. Estamos bem. Vamos saindo pra cá, pra baixo. Bora lá pra cidade de volta. Certo. Descendo porra aqui, ó. Vamos falar com o mercante. Ei, senhor. Você gostaria de ter uma de minhas garrafas? Com ela, podes completar. Sua energia. Eu posso vender uma por um preço baixo. Baixo? Apenas cem? O que você me diz? Eu levarei uma. Boa, pechincha. Muito obrigado. Mostre isso ao mundo inteiro, ok? Isso é bom para os meus negócios. Uh! Nossa primeira vasilha, hein? Isso é uma garrafa mágica? Aguarde itens e use mais tarde. Beleza, senhores. Mais um esqueminha pra nós, hein? Certo. Pessoal, descendo pra cá. Estamos sem bombas. A nossa última bomba, hein? Vamos vir aqui, ó. Vindo aqui. E vamos botar uma bomba. Vem aqui no meio. Acabou as minhas bombinhas, cara. Aê. Vamos entrar aqui. Ratos. Odeio ratos. Olha que ratos pertinho. Bomba. Aê sim. Flecha. Bomba. Ah, dá pra ficar... Eu acho que dá pra ficar entrando aqui e saindo várias vezes e conseguindo... Vamos ver. Só deixa eu confirmar. Deixa eu entrar e sair e vamos confirmar isso. Os ratos também voltam sempre. Ah, dá pra... Dá pra encher a nossa vida. Ah! Aí sim, hein? Morre, ô bicho nojento. Ah, gostei, hein? Dá pra ficar rico aqui dessas coisinhas sem precisar comprar. Ah, é interessante. Certo. Pessoal, vindo pra cá. Vindo pra direita. Hum. Vamos ver aqui. O Link correndo do seu jeito estranho. Vindo aqui pra cima. Vamos dar uma olhadinha aqui no resto do vilarejo aqui. Vilarejo bonito. Tá pra lá, ô, seu chato. Vindo pra cá. Aham. Temos itens aqui. O que temos aqui? Uh! Mais uma garrafa mágica. Guarde itens e use mais tarde. Beleza, cara. Ah, galinha. Não brinque com elas. Não brinque com as galinhas, hein? Certo. Vamos entrar nessa casa daqui. Vamos falar com esse gurizinho aqui. Eu não posso sair porque estou doente. Cof, cof. Dizem que eu adoeci por causa do maior ar que está saindo da montanha. Sniff. Sniff. Essa é a minha rede de caçar insetos. Pegue a pra você. Não estou bom para usá-la. Uh! Beleza. Você pegou a rede de insetos? Talvez possa pegar outras coisas também. Beleza. Olha aqui um easter egg aqui do Mario. Rapaz, olha aqui o bigodudo. Uh! Beleza. Vamos cair fora daqui, senhores. Deixa de palhaçada. Vagabundo. Certo, pessoal. Vamos indo aqui para a direita. Tem alguma coisa aqui? Não lembro. Deixa eu ver. E aí, cara? Oi, Link. Desculpe o quintal. Esse está crescendo ainda. Obrigado pela visita. Estou contente por ter companhia para conversar. Eu lhe contarei uma história interessante sobre um lago na fonte do rio. O tesouro de Zora faz de você quase um peixe. Eu tinha amado ver isso. Sim, senhor. A minha voz está indo para o saco, meus amigos. A coisa está feia. Vamos vim daqui para a esquerda. O que é Rico Village? Cai fora daí, seu vagabundo. Vai, vai, vai. Mas, Link, Remoris disse que você raptou a princesa. Eu não aredito. Eu não aredito. O que é isso? Eu não aredito. Galinhas. Não se metam com as galinhas, hein? Deixa as galinhas quietas, hein? Uxi. Ah, dormiu só. Porcaria. Que da mãe. Vim daqui. Mais umas flechinhas. Que buenas. Está tranquilo, né? Tranquilo. Fizemos bastante coisa aqui no vilarejo, mas ainda tem mais coisa para fazer. Vocês acham que acabou? Acabou não, rapaz. Vamos vindo para a direita. Cai fora, vagabundo. Certo, pessoal. Vamos vindo para a direita. Vamos ver aqui. Procura-se o criminoso que raptou Zelda. Chame os soldados e vê-lo. Que sacanagem com a gente. A gente nem fez nada, rapaz. Aqui, se eu não me engano, tem uma casa bem importante, né? Essa casinha aqui vai ser importante depois, hein, pessoal? Vamos lembrar dela para mais tarde. Vou entrar aqui para vocês verem. Olha lá. Aqui, ó. Depois a gente vai lembrar disso. Deixa quieto. Mais tarde. Mais tarde. Indo para cá, para baixo. Vamos entrar aqui, ó. Beleza. Falar com esse trouxinho aqui, ó. E aí? Link, estou discutindo com o meu irmão mais novo. Eu tranquei a porta do quarto. Oh, mas... Foi bom com a porta, né, cara? E aí, bro, o que houve? E aí, Link, você veio do quarto do meu irmão? Ele ainda está zangado? É, pode ter certeza que sim, meu amigo. Ele não está muito legal para você, não. Mas... Opa! Essa aqui é importante, mas é uma porcaria. Se você completar essa meta em até 15 segundos, ganhará algo bom. Preparar agora. Uh! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uh! Vai, Link, taca-lhe pau, o barco veio. Vai, 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 vai. Não, não era para parar, sou inútil. Uh! De primeira. Você conseguiu. Parabéns. Pega esse pedaço de coração. Uh! Não vai cair, Link. Yes! Nós estamos bons pra caramba, rapaz. Achando o quê? Muitos anos de treinamento. Treinamento árduo. Nas artes de games, please. Cala a boca, rapaz. Cala essa boca aí, vagabundo. Vamos vir aqui. O que temos aqui? Qual é, mano? Pague-me 20 rupios para abrir um baú. Pode levar o que achar. Não, quero nada disso aí, seu vagabundo. Bom, beleza. Vamos cair fora daqui, pessoal. E agora nós vamos voltar lá pra cima. Vamos voltando aqui. Estamos fazendo tudo juntos, hein? A maioria dessas coisas eu tinha feito na época do Clássicos Lendários, mas agora provavelmente estamos fazendo mais rápido. Eu já estou mais sabido aqui das coisas, né? Mas conforme for passando o tempo, as coisas vão ficando mais difíceis aqui do jogo, né? Então, vamos indo aqui pra cima. Queria agradecê-los também pelo apoio dos outras séries, cara, que tem ido muito bem. Agradeço aí pelo apoio, pelos comentários de incentivo, cara, que tem sido muito legal, cara. Eu fico muito contente por tudo que vocês têm feito aqui por mim, cara. E isso seguindo... E tendo em vista o caminho que nós estamos seguindo, que não é um caminho fácil, né, cara? Ué, demos um drible do Ronaldinho nele ali, que foi até bonito, hein, cara? Olha aqui, ô, seu safado. Certo. Se eu não me engano, é que tem um esquema aqui pra cima, não tem, não? De fada? Deixa eu ver se a gente vai encontrar uma safadinha aqui. Vamos botar aqui a rede? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Podia ser, né? Ah, cara, eu queria... Ah, eu não queria isso. Eu queria as fadas, rapaz. Fadinha, eu quero essa fadinha. Eu gostei. É. Mais ou menos, né? Podia ser melhor. Podia, mas agora fazer o quê, né? Essa música é épica, né, cara? Sai daqui, ô, seu... Sou tosse. Uou, três porradinhas pra ele morrer, né? Tá, vamos vindo aqui pela direita. O quê? Deixa ele ali, deixa ele quieto. Esse aqui é chato. Uhul. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah! De novo. Oh! Como tu errou, filho? Uou! Toma aí, ó. Fagabundo. Aí, é, é. Rapaz, eu tô... Eu tô danado, rapaz. Eu tô danado aqui no jogo, rapaz. Ninguém me acerta. Tô danado. Vamos por aqui. Beleza. Ah, vindo aqui pela direita. Sai da minha frente. Ah, a bruxa vai remacubaria aí, rapaz. Hum, cheiro de fruta podre. Traga aquele cogumelo pra mim. Ih, 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 ih. Pera aí, cara. Calma, cara. Ih, ih, ih. Pera aí, pera aí, pera aí. Ih, 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 ih. Volte à loja mais tarde. He, 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 he. Ai. Ai, a minha voz não tá boa. Eu quero fazer isso. Certo, pessoal. Vamos entrando aqui. Eu tenho dinheiro pra comprar? Vou comprar uma dessa aqui. Nossa. He, he. Obrigado. Isso é a medicina da vida e mágica. Cara, eu tô pobre, hein? Vermelho restaura a vida. Verde restaura a mágica. Azul restaura ambos. Vida e magia. Agora o exemplo do vermelho. He, he, he. Ah, tá. É, se a gente estivesse com o life baixo, né? Certo, pessoal. A gente vai retornar ali, então, para Kakariko Village. Uxi, não encosta esse bicho aí, não, hein, cara? Vamos vir daqui rapidinho. Vamos voltar ali pra Kakariko. Kakariko Village. Beleza, vamos lá. Vamos descobrir, falar com o Elder. Dá licença aí, brus. Vamos vindo aqui por cima. De Buenas, tranquilo. Vamos vindo pra esquerda aqui agora. Deixa eles quietos aí. Sai daqui, ô inútil. Nossa, rapaz. Nós estamos muito driblador, rapaz. Os caras não têm nem chance contra nós. Quando o cara não quer sair da frente, a gente pega e dá ali nele. Isso. Ainda ganha. Rouba uma moedinha dele. Porque nós somos desses, né, cara? Nós somos meliante, vagabundo. Ah, tu vai vir mesmo, né? Vem, vem dois. Vem dois. Vem isso. Vem, vem. Vem, vem. Vem, hein. Ah, cambado de inútil. Puxa saco, telula. Aqui quem vai comandar é a sirocracia. Beleza. Vamos pra cá, whatever, né? Oh, não gasta coisa, ô vagabundo. Tá, é aqui. Ah, aqui. Procura-se o criminoso que raptou o Zelda. Chame o soldado civil. Eita, nós estamos sendo procurados, rapaz. E aí, véia? Quem? Oh, é você, Link. E que posso servir? O oceão? Oh, ninguém viu ele desde que o mago tem coletado vítimas. Quê? A espada mestre? Eu não lembro os detalhes, mas... Há muito tempo, pessoas prósperas horríveis habitavam aqui. Lendas contam sobre tesouros que elas escondiam por esta terra. A espada mestre, uma lâmina poderosa forjada contra o mal, era uma deles. Agora dizem que está dormindo no fundo da floresta. Você compreende a lenda? Sim. De qualquer modo, espere o oceão. Ele deve estar na aldeia agora. Tome cuidado, Link. Beleza. Então o véio não está por aqui, hein? Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos olhar o mapa? Tá. A gente vai seguir diretamente para Rakao. A gente vai chegar até lá e vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos para a gente terminar o nosso episódio. Vamos subir então? Só um segundo, pessoal. Vamos procurar aqui o neto do Sarashalas. Onde é que será que ele está? Acho que é aqui para baixo. Ele está cuidando das galinhas, né? Se eu não me engano. É aquele rapazinho ali mesmo. Vindo para cá. Vamos falar com ele rapidinho. Oi, Link. O ancião. Você deve estar falando sobre o vovô. Sim. Mas não conte a ninguém que ele está escondido no palácio do castelo. Eu marquei o ponto no mapa. Está aqui. Beleza, senhores. Já podemos ir. Vamos seguir então para Eastern... Eastern... Palácio. Palácio do Leste. Vamos seguindo aqui para cima então. E é bem legal, cara. O esquema dele está traduzido, né? Isso é muito legal. Vamos para lá. O que vai ser a nossa segunda dungeon, né? Mas vamos tentar chegar até Sarashalas. Sarashalas. Vindo para a direita, né? Tranquilamente. Por enquanto está meio demorado, mas depois facilita. Vamos vindo para cá. O nosso caminho não é difícil. Se aparecer um trouxa desse aí no caminho, a gente mata. Precisa de dinheiro também mesmo. Vindo para a direita. Vai vir? Vai vir? Ah, me bateu! Vem cá, vem. Agora tu me deu raiva. Morre. Trouxa. Ae. Vamos vindo para cá, para baixo. Beleza. E vamos passar por aqui. Sem treta com esses caras aí. Deixa eles. Deixa esses trouxas aí se fazendo aí. Que besta. Tá. Aqui tem uns bichinhos bem rápidos. É... Se eles vieram na nossa frente, a gente... Os aleatórios, né? Como sempre. Ficam jogando essas pedrinhas aí. Vamos passar por aqui. Vindo para a direita. Vamos subir para cá. Tranquilamente. Vamos passando aqui, calmamente. Mata esse bicho. Subindo para cá. Por enquanto, tranquilo. Acredito que seja para cá, né? Ali embaixo. Vamos pular aqui. E entramos onde o Sarashalas está. Porém, né? A gente não fala com ele, né? Primeiro a gente vai quebrar a casa, porque nós somos desses. Ah... Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui. Uh! Vamos pular aqui. O que que temos? Bombas. Ah... Aqui. Din, din. Din, din. Aí sim, hein, cara? E aí, veinho? Eu sou o Sarashala, o ancião da aldeia e descendente dos Sete Sábios. Oh, sério? Link. Estou surpreso. Um homem tão jovem à procura da espada mestre. Não é qualquer um que pode usá-la. Lendas dizem que o herói que pegar os três pendantes a manejará. Os pingentes, né? Você acha que poderá? Claro. Bom, como um teste, você pode recuperar o pingente do Palácio Leste. Traga-o e eu contarei mais sobre a lenda e lhe darei um artefato mágico. Agora vá ao palácio. Uh! Então é isso, pessoal. Nossa próxima missão, então, é ir para o Palácio Mágico do Leste. Mas terminaremos esse episódio por aqui. Fizemos bastante coisa. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, deixe seu gostei para apoiar. Se inscreva se for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. A voz está falhando. E aqui ficamos com mais um episódio, pessoal. Muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de The Legend of Zelda A Link to the Past. Falou! E aí